Bel, esse foi um ano interessante, difícil, mas para mim foi um ano de aprendizagem. Eu melhorei a minha convivência comigo mesmo, fiquei mais tempo comigo mesmo, com a minha família, com alguns amigos mesmo à distância, mas eu notei que eu melhorei nesse aspecto. Eu deixei de buscar certas externalidades, deixei esse mundo externo e ganhei um novo mundo interno. Então, eu estou muito feliz por isso. Estou triste porque perdi grandes amigos, perdi o Caetano e foram perdas. Mas perdas também fazem parte da vida, nós temos que aceitá-las, não tem outro jeito. Então, eu olho o lado positivo de 2021, o mundo de revoluções, de mudanças, em que nós confirmamos compromissos com a ciência e com o bom senso. Então, é isso aí. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo. Um beijo. Feliz Natal, feliz ano novo para todo mundo.